Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada a gente não vai perder tempo, porque nós já estamos no gargalo do tempo atrasado. Hora de Nasca. Nasca. Três campeões inéditos na... Última vez que estão tocando evento no ano, lembrando, né? Exatamente, sim. Três campeões inéditos. Temos Sheldon Creed campeão na Gunner Truck Series. Temos Austin Sindrich campeão na Xfinity. E temos Chase Elliott campeão na categoria principal. Ele largou na última fila e ele venceu imitando Jimmy Johnson em 2016. Jimmy Johnson que fez a sua despedida da categoria. Gostem ou não gostem de queridos ouvintes, o cara é lenda, assim, uma das três lendas da categoria. E Chase Elliott faz a renda campeã depois de dois anos bem difíceis, Eric. Aliás, outra coisa. Feliz 88, né? Agora explique aos incautos, Eric. Por que feliz em 1988? Vamos lá, então. No ano da graça de 1988, nós tivemos o Los Angeles Lakers vencendo a NBA. Nós tivemos o Los Angeles Dodgers vencendo a MLB. E nós tivemos um Elliott vencendo a Copa Pistão com o carro número 9. No caso, o Bill, né? 2020, campeão da NBA, Los Angeles Lakers. Campeão da MLB. Los Angeles Dodgers. Campeão da Copa Pistão. Ou com o Elliott com o carro número 9. Largando, eu repito, queridos ouvintes, largando da última fila. Porque teve muita gente, principalmente os torcedores do Tick Ricks e do Suvinho Mor. Que já davam como carta fora do baralho e a gente já tinha alertado. Na Nascar, a corrida só acaba quando termina. Nenhuma outra categoria leva isso tão a sério. Principalmente pelo que tinha acontecido na Gundertruck e na Xfinity. Vale o roteiro, queridos ouvintes. Ambas as categorias foram decididas na prorrogação. E com gente que arriscou fazer pit stop e... Se deu melhor em cima de gente que quis ficar na pista. Na Gundertruck foi o Brett Muffitt, que estava liderando a prova inteirinha, passeando tranquilamente e venceria o campeonato bandeira amarela. Ele e o Granton Finger ficaram na pista. Sheldon Creed e Zan Smith foram pro box, arriscaram. Voltaram em oitavo e nono. Na relargada, eles dispararam pra primeiro e segundo. E lá ficaram nessas posições até o fim. O Muffitt se mostrou bem conformado. Falou, eu tentei, eu arrisquei, eu achei que dava. E... sossegado. Até porque o Muffitt já foi campeão. Ninguém ganha se não arrisca alguma coisa também. E ele já tá de contrato assinado pra ir pra Xfinity, então ele tá mais que feliz. O Granton Finger também falou que tentou, era a única cartada que ele poderia tentar, o pneu dele tava melhorzinho, ele deu um azar do cão, que ele deu um totó no Christian X, fazer o Christian X escorregar, só que ele escorregou também. No que os dois escorregaram, o Sheldon Creed botou por dentro, assumiu a liderança e foi campeão. Na Xfinity Series foi mais ou menos parecido. Só que quem liderava com tudo era o próprio Austin Sindrich. Com o Justin Algaier já um pouco mais atrás. Pô, bandeira amarela, também no finzinho. O Sindrich foi pro box. Nem pensou das vezes, ele foi pro box. O Justin Algaier ficou na pista. Os outros dois já estavam, os outros dois candidatos ao título já estavam mal. O Justin Haley tava mais atrás, foi pro box também, mas aí botou mais atrás ainda. E o Chase Briscoe tinha rodado, ele tinha causado a bandeira amarela. Dizem que de propósito... A Nasca não pegou nada. Nasca não flagrou nada, falou que não teve nada. Tinha debate lindo, né? Oi? Esse Disney, eu acho lindo. É, reza a lenda. Sabe a boca pequena? Pois é. Mas aí na relargada, o Justin Algaier até tentou ficar na frente do Sindrich, só que, putz, a hora que abriu a última volta, o carro dele parecia que tava em cima de bolinha de gude. Escorregou pra caramba, o Austin Sindrich passou e merecidamente também foi campeão. Bom, não tem campeão que não mereça, gente. Essa é a verdade. E na Nasca não teve bandeira amarela no final, teve. Foi um passeio. Carlos e Eric foi um passeio de Chase Elliot no terceiro segmento. Ele passou o Joe Logano, comeu o prato frio e sumiu do mapa pra ser campeão com inteira justiça. dominante, estupendo, fenomenal, always-sano, como é conhecido como pai dele. E o Elliot, do outro lado da grade, vibrou com a vitória do filho. Ah, cara. E outra coisa, né, o Rodrigo, e assim, eu lembro que quando eu chutei que o Hamilton ia ser campeão pela... Porque assim, era o piloto que tinha sido mais irregular logo do ano, tirando... É lógico. Ninguém achava que o Hamilton fosse ser tão mal nessa final. Pois é, acho meio bizonho isso. E aí, assim, claro, o Elliot merecidíssimo. E outra coisa, esse sistema de playoffs da Nasca, mais uma vez, mais uma vez, o piloto campeão venceu a corrida. Uhum. Sim, acontece desde 2014 isso. Só acho que os outros pilotos que estão na pista, tá? Os outros 35, não precisa estender tapete vermelho pra quem tá disputando o título, tá? Principalmente se é o Kyle Busch. Por quê? Ali com tanta passividade na disputa de posição com eles. Tem medo que a hora que ele estiver disputando o título faça a mesma coisa? Pô, é corrida. Então não corre a última etapa. Né? Não gostei disso. Dos outros 35. Só faltava estender tapete vermelho. Não, eu tô aqui correndo. Ó, você se vira aí. Eu vou defender meus patrocinadores. Vai te catar. Acabou. Alguém flagrou uma certa cena em que Tic Hicks tentou dar uma das suas em cima do entregador? Ah, mas ali é caso de amor mal resolvido, Carlos. Aguarde que 2021 tem muito mais. Caso de amor mal resolvido. Em certa parte da prova, o Logano deu aquele totózinho na traseira do Hamlin, velho. Ah, mas... Imagina, cara, se rodar, se esse carro rodar, vai dar morte. Morte? Um ia buscar o outro no inferno. Mas justiça seja feita, o Elliot deu vários totózinhos na pista. Mas só aquele... Mas o totózinho limpo, né? O do Logano foi assintoso. É, não. O Logano foi meio... Foi meio... É, o do Logano foi meio... Agora o seguinte, gente. Eu vou fazer um comentário que vai dividir opiniões. Metade vai me odiar, metade vai me amar. Muito obrigado pra quem me amar. Nessa bancada eu sei que tem dois que vão me odiar fazer esse comentário. Eu sei que 130 e a contagem encerra no 130, mas permitam-me dizer que corrida de Jimmy Johnson. Na sua despedida... Ah, sim. E não, não. Quinto. E negar. Atrás somente dos quatro que disputaram o título, então dá pra dizer que ele foi o vencedor do resto. E o melhor de tudo, a festa que ele fez pro Elliot. Gente, parecia que era ele que ganhou o título. Não, é aquela parada. Não ser foi é uma coisa. Agora, sensato nós somos, tá? Então, assim, o quinto lugar de Jimmy Johnson foi uma despedida honrosa, mas isso não impede de eu terminar aquela frase onde a gente, eu e Sérgio Lago, dissemos no começo do ano que Jimmy Johnson passaria a seco vários apêndices. Ei, você tá de brincadeira. A brincadeira foi real, amiguinho. Começou com 94 e terminou com 130. Ah, seco! Se bem que não é uma despedida oficial totalmente, ele se despede a tempo integral. Não duvido dele fazer algumas corridinhas pela ganasse, né? Ah, sim. Umas brincadeirinhas de... Igual o Daniel Júnior ano que vem vai fazer pelo menos uma de X-Feelity. Vai ser um Daniel Júnior na vida. Vai correr uma em um ano, uma em outro, uma em outra. Ah, Carlos... A gente pode tirar o sarro do Carlos um pouquinho? Tá bem. O espaço é aberto, cara. O sarro é livre. Não, eu ia fazer uma zoeira só falando que... Ah, não sei. Filho de campeão chega na categoria e é campeão. Pois é, amiguinho. Não, sabe por que eu tirei esse sarro? Porque existe, não. Só pra falar... Ah, tá. Só que chegou na ganta e falhou. Não, eu sei. Por que eu tô falando isso, queridos ouvintes? Porque tem a possibilidade ainda do Chase Elliott ser escolhido o piloto mais popular. Que é o troféu Daniel Júnior, né? Exatamente. Ele leva o troféu Daniel Júnior. Ele é o campeão mais popular por 14 anos seguidos. Tá bom, pelo menos. Agora, é óbvio que é zoeiro. O Daniel Júnior é um baita de um piloto. Você não foi campeão como tantos outros na história do esporte a motor mundial que merecia um título e não ganhou. Por N situações. Pô, a gente precisa encerrar o... Tem gente que fala... Tá, rapidinho. Tem gente que fala, é... Tem o Júnior, tem fã por causa do bem o pai. Mas tem... Tem muito... Tem muita gente que não é fã do Edinho. Exatamente. Parei. Valeu, falou. Vou fechar o bloco. Vai depender essa, parei. Só pra concluir, o Rodrigo. A gente fica com essa zoeira toda pro JJ e tal, não sei o quê. Mas como eu falo... Eu sempre falo isso. Eu sempre vou ter que falar isso de novo aqui agora. O cara foi pentacampeão seguido na NASCAR, coisa que eu acho que ninguém conseguiu fazer. O cara montou uma dinastia que só ele, Dale Pai e Richard Perry conseguiram fazer. Tanto que ele fez questão de reverenciar isso em Darrington, lá na Corrida das Pinturas Retro. Você pode, é o que eu falo, você pode não gostar do cara, você pode ter ranço dele, como eu tenho, o ranço do JJ. E principalmente ter o ranço dos torcedores JJ. Mas, cara, é inegável. É inegável a importância dele pra NASCAR. É inegável. O cara, ele encerrou neste domingo uma era. Ele encerrou uma dinastia. Ele encerrou uma dinastia nesse domingo. Eu acho que, por mais que você odeie o JJ, você não pode questionar a importância dele pro esporte. Você não pode questionar a importância dele pra NASCAR. Você não pode questionar o cara que passou 19 temporadas. tentando chegar lá, sempre disputando. Tudo bem, nas últimas duas ele ficou meio... Mas, cara, fez por merecimento. Acho que ninguém chega. Ninguém chega aonde ele chegou sem merecimento. Ninguém é campeão por acaso, ninguém vence por acaso. Não existe isso. O cara, todo campeão tem que ter uma estrela. E ele mostrou a dele. Mostrou a dele com certeza. O cara fez o que fez no esporte, não foi por acaso. Exatamente. E tomara que ele tenha sucesso na Indy. Eu, particularmente, torço muito pra isso. Bom, queridos ouvintes, temos nove minutos. Dá tempo da gente pegar dois assuntos do Sexta Marcha e puxar aqui, voando, agora, pra gente poder falar. E nós vamos começar com o Truck. Truck. Tinha até anotado que era pro Eric falar. Mas é o seguinte, nós temos já, Carlos Martins, nós temos os sete finalistas da competição numa etapa dupla em Curitiba, onde o radar foi determinante com muita gente, a fumaça foi determinante com outra parte do pessoal. E temos os finalistas. Verdade. A única coisa, cara, que eu fico naquele ponto, ponto, sei lá, um pouco negativo na Truck, é ter esse radar, cara. Onde se você for flagrado acima da velocidade, você ser punido. Amiguinho, força livre, velho. Deixa os caras acelerar até o final, mano. Cara, aquilo sabe que enquanto não tiver um equilíbrio entre as marcas, eu sou favorável? Ainda. É uma forma de tentar equilibrar as marcas. Vamos colocar esse seu ponto como aceitável, mas... Mas concordo que existe... É cravado, flat out, dane-se radar. É, tem que pensar. Tem muita gente que diz que é por causa de segurança, mas o que eu sei de coisa oficial é pra poder equilibrar, porque tem muito caminhão que... E, pô, eu sou totalmente a favor. Ah, minha marca não é tão positiva, mas quero participar, quero fazer parte da festa. Venha! E eu tenho que fazer com que esse cara tenha uma mínima chance um dia de brilhar. Porque não é por causa disso que Mercedes deixa de ganhar. Volks deixa de ganhar por causa disso. Pelo contrário, elas continuam lá no topo. Mas vamos lá, Rodrigo. Fale-nos os sete finalistas. Primeiro, os resultados da prova, né? Primeira corrida vencida por Beto Monteiro, como grande novidade. André Marques, o segundo, Danilo Dirani, o terceiro. Na segunda prova, Paulo Salustiano venceu. Com Danilo Dirani, segundo, e Beto Monteiro em terceiro. Lembra só na primeira corrida que o Cirino tava líder, mas como ele foi punido duas vezes por passar do radar, ficou pra trás. E aí o Beto Monteiro administrou suavão pra ele. Não brilhou, mas venceu, que é o que importa. Interessante é vencer a corrida. Eric, tá com os finalistas em mãos? Já que você ia falar os resultados da categoria, fala pra gente os finalistas. Deixa eu localizar aqui a... Ultimamente pra anotar. Lembrando, queridos ouvintes, que todos eles ganham 100 pontos, e aí, de acordo com a performance no ano, eles levam pontos extras pra rodada dupla em Interlagos. Aqui, vamos lá então. Você falou aqui, Copa Truck, blá, blá, blá. Classificação para os finalistas. É, vamos lá. Classificação para os finalistas. Vamos lá então, os finalistas. Beto Monteiro, 124 pontos. Anguila Marques, 116. Valdeno Brito, 112. Wellington Serino, 110. José Augusto Dias e Felipe Jeffores, 110 pontos também. Ué, por que tá separado o Wellington Serino? É boa pergunta. Se a pontuação é a mesma. Não, deixa eu confirmar isso. Vamos lá. Calma, instagram.com.br Copa Truck. Muito bom. Instagram salva muito a gente, tá, queridos ouvintes? Exatamente. Exatamente. Então, os três com... Eu acho que é porque tá escrito João Augusto, e eu perdi tempo digitando qual o nome do cara, porque eu não sou íntimo dele e te chamar de João Augusto. O nome do piloto é José Augusto Dias, caralho. Não, é porque você botou o Wellington Serino. É, e aí eu me distraí. São os três com 110. E quem é o sétimo? E fechando, Danilo Dirani com 108 pontos. Afinal, Interlagos no dia 13 de dezembro. Ih, eu... A zoeira batendo na minha cabeça agora. 13 de dezembro... É... 13 de dezembro é o dia do aniversário da... Uma bigaminha, é, Ben. E acontece. Ela é de 88, né? E como eu falei feliz 88 lá atrás, lá da Nasca, estamos em novembro ainda, ou seja, ela não nasceu ainda. A paz que respira-se. A paz que se respira. Que legal. Ah, e só pra completar disso aí, acho que o principal desfalque nesses finalistas é o Robert Val Andrade. Teve uma temporada... Eu ia falar sobre, cara. Só que o seguinte, pessoal da Copa Truck, se vocês tiverem ouvindo a gente, muda isso pra 2021, pelo amor de Deus. Cria um sistema mais decente pra colocar os finalistas. Porque foram sete, mas poderiam ser, por exemplo, só dois. Dois não, vai. Três. Não tem número certo de finalistas. Isso não existe. Não. Você tem que criar um número certo. Quantas corridas tem cada Copa? Ah, tem quatro corridas. Ok. Vai o vencedor de cada etapa. Ah, são quatro Copas. Ok. Quatro, oito, doze, dezesseis. Ah, é muita coisa, dezesseis? É. Então você faz só por pontuação. Os três primeiros na pontuação. Ah, mas na outra Copa vai ficar o vencedor. Ok. As vagas que sobrarem, sei lá, três, seis, nove, doze, você faz quinze finalistas. As vagas que sobrar, pra pontuação em geral do pessoal. Vai ter que botar um número fixo. Porque senão ninguém entende. É, porque aquela coisa, por exemplo, ano passado... Esse ano tem sete. Ano passado teve quantos? Oito? Foram oito ano passado. É. Não, o primeiro ano não conta. O primeiro ano não contou. É. Não, no ano retrasado. Final Four, por exemplo. Ano retrasado. Ano retrasado foram, acho que, cinco pilotos só. Aí. Não dá, né? Pessoal, mais uma ajeitada nesse ponto. Vai ficar bacana. Vamos puxar outro assunto. Ainda o tempo permite. Vamos puxar... Cadê Monopostos? Monopostos. Monopostos, porque notícia boa a gente tem que falar, né? Julio Ayubi e Antonella Bassani estão na final do Girls on Track, que é o... Vamos dizer o concurso, vai. A disputa da federação, junto com a Fórmula 4, junto com a Academia de Pilotos da Ferrari, que vai colocar uma menina na sua academia. E a última fase é, na pista de Fiorano, cinco dias de testes com carros da Fórmula 4. Provavelmente a Fórmula 4 italiana, se bem que a Ferrari tem uma equipe na Fórmula 4 alemã. Ela também está dentro dessa. Julio Ayubi e Antonella Bassani representam o Brasil. Estão do lado de Doriane Pim, da França. E Maia Wurg, que representa a Holanda, mas tem cidadania bélgica, também esteve no Mundial de Kart nessa semana. As quatro estão na final. E no fim de novembro sai a vencedora. Carlos e Eric, acho que é unânime a gente dizer. Boa sorte para as nossas meninas. Com certeza. E já dizia Jack Stewart, a água que sai daqui da terra Brasília ainda é boa. Ainda é boa. Basta ter água, né Eric? Exatamente. O problema é isso, né? Quando tem água, né? O problema é que ultimamente não tem tido, né? Exatamente. Vamos torcer por elas, elas merecem. Aliás, todas as meninas merecem, né? Mas, claro, fica aquela pontinha de torcida pro Brasil. Vamos fazer o seguinte? Intervalo, povo. Um intervalo. Nós vamos bater o recorde no próximo bloco. Segura aí. Uitando. Obrigado.